O Brasil apoia mais uma ação voltada para a saúde no Haiti. 3 milhões de vacinas contra sarampo, rubelo e poliomielite entraram na campanha que começou hoje e vai até o dia 5 de maio. Nesse período, devem ser vacinadas mais de 4 milhões de crianças de 0 a 9 anos. A ação faz parte do projeto Tripartite Brasil-Cuba-Aiti e o projeto de cooperação Sul-Sul de fortalecimento da Autoridade Sanitária do Haiti.